Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ligar, desligar e reiniciar o seu Huawei Pura 70 Primeiro, pra ligar o celular você aperta segurando o botão de ligar aqui, beleza? E segura Pra desligar ou reiniciar você faz o mesmo processo Clica no botão aqui, segura, não solte, até aparecer a opção de desligar, aonde você clica em desligar, depois desligar Pra reiniciar aqui, reiniciar e depois reiniciar, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no Youtube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo